Sejam todos muito bem vindos meus amigos ao nosso canal Piscina Limpa Trazendo informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina Neste vídeo eu mudei o tratamento dessa piscina Eu estava fazendo um tratamento com cloro E começou a dar uma reação com os metais da água do poço Sempre que eu jogava cloro a piscina ficava verde Ficava com aquele tom verde Então eu tive que tomar uma decisão E optei por que? Fiz a mudança no tratamento Estou fazendo um tratamento com oxidante de multiação Com M20 E é sucesso A piscina está top demais Não fica verde mais A piscina não fica verde fácil E esse tratamento é um tratamento ótimo Para poder manter a piscina cristalina Então é isso aí Um abraço para vocês Nem se inscreva no nosso canal Dê o seu like Faça seu comentário Tchau